Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Nossa, é a hora que você está vendo esse vídeo. Galera, desculpa aí pelo sumiço. É por causa, galera, que todo mundo aqui em casa tá muito arriado, tá todo mundo doente. Aí, tipo, fica bem difícil, assim, pra gente tá gravando e tudo mais. Aqui, ó, gente. A comida dos doentes, né, rapaz? Porque o povo aqui, misericórdia, tá tudo doente, aduentado, pegou uma virose aqui, não sai de... De dentro de rede e cama. Ó, gente, aqui é o famoso arroz carioca. Ó, que lindeza. Olha ali, ó, um frango empanado. Aí, daqui a pouco eu vou botar isso tudo pra dentro, tá doido, tá doido. Aqui, uma farofinha com arroz... com arroz, não, com cuscui e ovos. Aqui, o feijão, ó, feijão. Com o charque, vai. Feijão com o charque e o macarrãozinho, gente. Galera, aí vocês falam... E Armin, você... sua família tá com o quê? Tá com o quê? Tá com o quê? Nem eu sei. Primeiramente, nem eu sei. A gente não sabe. É só uma virose que bateu aí. Vovó tá ali deitada. Vovó não consegue fazer nada de casa. Aí foi eu e Rúbia tentar fazer alguma coisa, né? Aí a gente fez isso aqui... Que tá doente também. É, que tá doente também. Rúbia também tá doente. Eu só tô com uma dorzinha na garganta. Mas é besteira. Aí pronto, minha gente. É isso. Mas muito obrigada até que vocês foram até o final do vídeo. É mesmo. Um beijo grande. Tchau! Deixa o like, se inscreve no canal, comenta e compartilha. Muito obrigada por ficar até o fim do vídeo. Desse pequeno vídeo. Pequeno, pequeno, pequeno mesmo. Mas é só pra gravar, minha gente. Pra a gente ter alguma coisa pra gravar. Por causa que esse dia tá muito difícil. Por causa que todo mundo aí tá doente e esse negócio. Aí fica difícil. Um beijo grande. Muito obrigada. E tchau! Tchau!